Na terra, esse carro também é brabo? Esse Dodge aí? Dodge Dart, né? Virou foi cabaré de SEG isso aqui, depois que eu aumentei isso aí. Depois que eu abaixei os pontos aí, virou foi cabaré isso aqui, pô. Quer ver o Dart passar todo mundo? Segura esse... esse... esse Toyota Supra aí, meu consagrado. Parece que tá bêbado. Cadê o Dart? Cadê o Dart? Ô, obrigado! Vem, vem, vem! Obrigado! Ela vai descer, ela vai sentar comigo e bater. Bater... Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Muito obrigado pelo apoio, meu querido. Obrigadão mesmo. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar comigo e bater. Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Obrigado Muito obrigado, Patrick Obrigadão, meu querido Obrigadão pelo apoio Mbappé Mbappé, muito obrigado Agora aqui o Dodge Dart Tem condições de buscar Aqui ele busca Cadê ele? Ah, tá em segundo Terceiro Segundo Olha, olha, olha Mano, esse carro é a pé não Esse Dart, velho Caraca, o bichão chega e vem de lado Deixa eu ver o que o Lucas pegou O Toyota Supra Ué, achei que ele ia pegar um carro Ele tava pegando só os carros brabo Na próxima é o Chambiel Olha o Ford GT Novidade da noite A Mercedes Project 1 Sua versão Forza Edit 1 Mais lançamentos de carros Nas próximas atualizações Sério? Eu tenho a versão Tem que ter uma versão boa dela Porque a A atual é ruim, menino A atual só é boa de reta Bora Bora Isso aqui é tração traseira Tem que tomar cuidado na saída de curva Que nem aqui Jogar a segunda Meio acelerador Até que ela recupera bem rápido A aderência Na saída de curva Bora Bora Que carro bom Cabe dois na sala Gente Eu chamo e o pessoal não consegue entrar Tomara que na próxima atualização Traga um modo online mais personalizado pra gente Salinha tá cheia Quando alguém cair eu chamo E essa pista aqui Ainda bem que eu peguei um carro bom de manobra Na hora que alguém sair aqui eu chamo Vamos lá Não, trava não Trava não Nossa Essas classes baixas Dependendo do carro Trava demais Você tem que trabalhar mais nessa Na física dos carros de classe baixa Mano Eu nem aperto o freio direito Ele já trava Não dá Eu não vou colocar um freio de corrida Nesse carro aqui A lógica deles é até interessante Porque tipo assim Um carro que tem a potência desse carro aqui Ele não aguenta O freio não aguenta Então é normal a roda travar Beleza Mas velho Pelo amor de Deus Esse aqui é um arcade Mano Esse aqui é um arcade Boa noite pra todo mundo que tá chegando aí Boa madrugada Na hora que alguém sair aqui eu chamo Tem um cara Ixi Tá maluco O cara arrumou na parede ali Pô Eu ia elogiando o cara Mas o cara Ó Vou chamar um aí Já cabe um hein Já cabe um Ué Ah Passou debaixo do túnel o carro No quinto Na auto metendo 41 segundos na pista lá Sério? R8 Não porque assim A gente A nossa comunidade aqui A gente é focada em correr Corrida né E muitas vezes o pessoal que entra né Quando a gente pega a lobby aleatório O pessoal é Tá aprendendo Não sabe de quem baixa a tunagem Aí minha amiga A gente se diverte com os carrinhos né Esse carro aqui mesmo é É OP velho Esse carro aqui é brabo no online A equipe 080 Não tá conseguindo acompanhar o bichão Brabo Bravo brabo Cabe 2 Eu vou chamar Esse carro aqui tem 6,6 de manobra na classe A Tá muito bom Isso aqui era meu sonho Corrida de rua no Horizon 4 de dia Olha a posição que eu largo Ó o Gustavo Só tem 2 de dart Ainda bem que eu peguei esse novo aqui Que pelo menos dá conta de acompanhar Bora Primeira vez quando que esse carro aqui no online Bora gente Bora gente O GTR Olha o Dart Olha o Dart Sambano Segura o Dart Segura o Dart aí pai Então nós tem um carro pra brincar com o Dart Mas vou fazer o Dart Viu Aqui é meio acelerador pai Mas vou falar pra você viu Dart é Boa Tudo bom Posso te pedir uma coisa Teria possibilidade de você testar Minha primeira tunagem que eu fiz Sentimentos minhas próprias mãozinhas E ver o caixa Consigo pegar 44,5 segundos naquela pista Que você pega com ela Ô louco Parabéns Parabéns meu consagrado Eu posso até inventar de fazer algum tipo de vídeo De testar na tunagem dos subs Pode ser Vamos ver Nós fazemos um sorteio né E testa a tunagem dos subs Olha os parâmetros Vou bolar uma ideia assim Ih Aqui é só retão Aqui o cara vai ter No finalzinho ali O cara vai ter que segurar o carro Daquele jeito hein Vamos lá Bora Na telemetria hein Olha o acelerador O jeito que tem que segurar Aqui pode chamar né pai Olha o Dart velho Nossa Dart vai embora pai Meu amigo Olha 320 Classe A No dedinho No dedinho Segura o Dart aí Doido Aqui complica a vida do Dart hein Ô louco Chegou um RWD ali Mas é brabo ainda hein Tirando onda Short Shifting Short Shifting O Dart na reta é Não realmente hein O Dart na reta Meu irmão A tonagem tá compartilhada Tá compartilhada Eita lasqueira Eu vou fazer o Dart Mas o Dart Mas o Dart Nas curvas Eu acho que o O Bone Shaker O 9 é mais completo né Eita asqueira Eita asqueira Eita asqueira